Boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com vocês? Eu sou Victor Costa e estou aqui para a gente gravar mais um vídeo nessa quinta-feira. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês começam um projeto, começam um emprego novo, ou numa atividade nova específica, você define aonde você quer chegar? Você define qual o objetivo principal que você tem dentro daquela empresa? Isso eu estou falando sem ser o objetivo de evitar doenças e acidentes de trabalho. Porque isso é o marco da nossa profissão, isso é a nossa missão como profissional. Só que para você chegar lá, você precisa passar por alguns degraus. Subir um por um. E eu preciso saber se você define que degraus são esses. Definir pequenos objetivos. Porque você definir que o teu objetivo como meta como profissional é evitar doenças e acidentes de trabalho, você tem uma missão incansável que dificilmente você vai conseguir sucesso. Porque você não vai conseguir enxergar esse resultado a médio e longo prazo. Porque qualquer acidente você pode identificar como um insucesso seu. Então, a sugestão que eu dou para vocês é definem metas e objetivos específicos para você chegar aonde você quer chegar. Por exemplo, eu assumi agora há pouco tempo um projeto novo. Eu defini metas para seis meses. O que eu quero conquistar em seis meses dentro dessa empresa? Eu quero estabelecer determinados procedimentos. Eu quero alcançar determinado nível de conformidade em alguma auditoria interna. Eu quero controlar determinado indicador. Então, eu vou estabelecer em função da maturidade e da cultura de segurança da empresa pequenos objetivos e pequenas metas que vão me levar a alcançar a pequenos sucessos. E são esses pequenos sucessos que vão me levar a conquistar os macro-objetivos. Ou seja, aquilo que a gente deseja no final de tudo. Então, meus amigos, essa dica de hoje para vocês é definam aonde vocês querem chegar e definam como vocês vão chegar nesse objetivo. Isso é fundamental. Até porque, outra coisa que eu observo, é que muitos profissionais ficam anos dentro de uma empresa apenas cumprindo tabela, apenas batendo cartão e ganhando seu salário. E reclamando da atividade. Quando você não tem mais objetivo dentro daquela empresa, quando você não tem mais meta ou ambição dentro daquela empresa, chegou a hora de você buscar outro desafio. O que nos move são os desafios. É aquilo que vai nos dar a garra para continuar tentando nessa profissão que é difícil e complicada, onde ninguém, muitas das vezes, parece estar do nosso lado. E sem esse desafio, sem esse sangue nos olhos, a gente acaba, infelizmente, desempenhando um mau papel. Galera, essa é a dica de hoje. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar nosso trabalho. Clica aqui no sininho, segue, acompanha, compartilha e deixe o seu recado aqui falando o que vocês querem ouvir, o que vocês querem discutir, o que vocês têm de dúvida. E eu peço para vocês compartilharem aqui também o que vocês definiram de meta, o que vocês querem alcançar nos próximos cinco anos dentro da empresa que você está trabalhando hoje. Valeu, galera. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri